O que é isso? O que é isso? Foi no nosso mandato, trabalhou como minha assessora, foi a minha chefe de gabinete, depois assumiu essa missão de coordenar o Fascal, certo? E agora vai nascer o Fascalzinho, não sei se você sabe, mas a Vanessa está grávida de um menino, não é isso? Vai ser o Felipe Malafaia, certo? Um orgulho para a família e para a gente também. Isso demonstrando, gente, a competência que a Vanessa tem. A Vanessa é uma pessoa que ela é intensa em tudo que ela faz. Além das suas características de caráter, como lealdade, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que não faz nada de errado, mas é uma pessoa competente. Nos falaram que o Fascal era uma bomba. Nos falaram que o Fascal era o pior lugar para se estar nessa Câmara. E eu, quando a convidei para ir para o Fascal, no início ela até falou assim, nossa, o que eu fiz de errado, né? Não fez nada de errado. É porque nós escolhemos as pessoas certas, mais competentes, para tornar o impossível possível. Porque, como eu disse lá em cima, no lançamento do Observatório da Gestão Pública, me falaram que era impossível implantar o SEI. Nós implantamos. Me falaram que era impossível lançar o Laboratório de Gestão Pública na Câmara Legislativa. Nós implantamos. Me falaram que era impossível nós colocarmos o painel eletrônico com registro e presença eletrônica e votação eletrônica. E nós fizemos. Porque uma frase, que é um versículo bíblico que eu levo para a minha vida, é a seguinte. Tudo é possível ao que crer. E nós pegamos a gestão do Fascal. E o nosso grande desafio é tornar o Fascal o melhor plano de saúde, não só para o associado, mas o melhor plano de saúde em termos de gestão do Brasil. Um plano de saúde transparente, um plano de saúde que vai ampliar a sua rede credenciada, e um plano de saúde que o servidor da Câmara Legislativa vai ter orgulho de dizer que faz parte dele. E essa campanha que nós começamos hoje, que a Vanessa idealizou, que a campanha do Novembro Azul foi feita do Outubro Rosa, é nada mais nada menos essa expressão de que quem quer fazer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. E para finalizar, eu pedi para trazer uma caneta azul. Nos últimos dias tem um videozinho que viralizou, disseram que o cara até virou popstar, até alugou ônibus. É bique, é bique ainda, está aqui. Diz que até alugou ônibus agora para viajar e tal, aquela coisa toda. E eu acho interessante que as coisas simples da vida se tornam sucesso. Você vê, uma musiquinha, um chicletezinho, com uma vozinha nem tão, né? Né? Aquela vozinha ali. Se tornou aí, eu tenho certeza, se eu pedir para cantar aqui, todo mundo vai cantar, não vai não? Hã? Quer ver? Canta aí então, gente. Vai lá. Alguém puxa aí, vamos lá. Vai lá. Eu não. Eu não sei cantar essa música, não. Hã? Como é que é aí, Tiago? A música da Caneta Azul. Tá certo. Enfim, é. Mas por que eu estou falando que as coisas mais simples do mundo é que fazem a diferença? Você vê, esse rapaz pegou uma caneta azul, fez lá uma musiquinha, soltou no WhatsApp aí da vida e virou essa febre. Você quer salvar a sua vida? Atitude simples é que salva a sua vida. Não complique aquilo que é fácil. Derruba o preconceito. E assim como a caneta azul... Deixa eu mudar ela de posição. Assim como a caneta azul, essa música virou aí um... É uma coisa engraçada aqui, a gente fica rindo, né? Mas assim como essa musiquinha é tão simples e virou um sucesso, uma atitude simples pode fazer você um sucesso. Que é deixar você vivo, que é deixar a sua família feliz com a sua presença. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Obrigado.